Fala, galerinha! Já se passaram 11 minutos ao som da trilha sonora de Final Fantasy. Eu solicitei que os alunos que vieram na aula, esses 16, 17 almas abençoadas, fizessem, pelo menos ou começassem a fazer esse exercício. Você que não veio na aula, primeiro sinta-se xingado. Nas aulas síncronas é interessante vir para aproveitar, tirar dúvidas, ter um contato comigo. E segundo, pausa o vídeo e faz isso aí. Também paga 50 flexões. Aí, porcaria. Começar a voltar à época da palmatória. Aqui. Mas, enfim, hoje a gente vai fazer um exercício sobre diagramas de bloco. Bem básico, bem simples, mas uma coisa que vai acontecer direto, que é esse tipo de situação. Em que eu tenho um controlador, no caso um controlador PI, inclusive, que está controlando uma planta de primeira ordem, lenta e com ganho relativamente elevado. E a realimentação é unitária. Pessoal, é bem o caso daquele sisteminha que eu mostrei na primeira aula para vocês, ou muito parecido. Eu, inclusive, coloquei as mesmas ordens de grandeza aí, justo para ser um exemplo mais próximo da gente, ou seja, que a gente já viu. A gente vai aprender na sequência, estudar cada tipo de resposta ou sistemas que tem uma certa característica. E essa planta aqui, a gente vai aprender que ela tem um ganho DC de 50. 50 é o quê? Vai depender da planta, né? No caso da nossa planta, é 50 graus por razão cíclica, que eu posso até pensar por volt, mas enfim. E ela tem uma dinâmica lenta, que vai demorar aí cerca de 1,50 avos vezes 4. Então, 4,50 avos. Não sei quanto que dá isso. Né? Quanto é que dá? 1 sobre 50. Deixa eu usar o MATLAB aqui. Então, já começamos rachando aí, cara. Já começamos rachando. 0,02? 0,02. 0,02. Então, 1 dividido por isso aqui, vezes... Não sei por que eu fiz isso, mas enfim. Retardado mental, né? Tinha 200 segundos para estabilizar. Pô, professor, o que tu fez? Eu vou mostrar mais tarde, tá? Fique tranquilo. First things first. Primeiro, a gente vai fechar a malha e exercitar a simplificação de blocos. Na aula que vem, a gente vai começar a estudar cada tipo de sistema. Sistema de primeira ordem, que é esse cara aqui, dessa planta, que tem um polo só. Sistemas de segunda ordem. Sistemas que tem polos complexos, que provavelmente vai ser o caso do sistema resultante do fechamento dessa malha. Enfim, nessa aula a gente ainda quer trabalhar com simplificações de bloco, encontrar a função de transferência e exercitar o desenvolvimento da inversa, que não é meu conteúdo. É conteúdo de sinais e sistemas, que eu também sou professor, mas enfim. Eu não vou gastar tempo ensinando a vocês a fazer a inversa da transformada de Laplace. Eu espero que nesse momento do curso, todos aí já saibam fazer. Mas enfim, vou exercitar aqui. Não vou dar uma aula, mas eu vou fazer a inversa, tá? Por quê? Porque para responder essa segunda questão, é bem interessante usar a transformada de Laplace. Vocês vão ver. Enfim, vamos começar. Então, primeiro, quando eu vou simplificar diagramas de bloco, e esse é o objetivo, eu posso fazer de duas maneiras. Ou encontro as relações entre os sinais, estabeleço umas relações matemáticas e resolvo algebricamente o problema. Ou eu identifico configurações que eu conheço. Por exemplo, aqui claramente eu tenho blocos em paralelo. Da mesma maneira que aqui, claramente, eu tenho uma associação em cascata. Então, eu já posso lembrar das configurações que a gente estudou e simplificar isso para facilitar a minha análise. Muitas vezes, e eu deixei um exercício feito para vocês lá no Moodle, deem uma conferida. Eu tenho que fazer certas manipulações nos diagramas de bloco, tá? Por exemplo, se eu tenho essa situação... Vou dar um exemplo bem rápido, não vou resolver, mas só para ilustrar para vocês o que pode acontecer. Se eu tenho essa situação aqui... Deixa eu pensar rapidão. Só um minuto, pessoal. Só um minuto... Tá, vou começar com uma simples para vocês entenderem a problemática, né? Se eu tenho essa situação aqui de associação... Mais, mais... É que os sinais pouco importam, tá? Menos, mais... Perceberam que eu não poderia considerar, num primeiro momento, que isso é um bloco paralelo, tampouco que isso é uma realimentação, tá? Mas uma manipulação bem simples, na verdade, redesenhar esses somadores invertidos, não vai mudar o sinal, por exemplo, U aqui, que apareceria na saída desse somador. Eu poderia desenhar esse sisteminha assim, ó, sem perder informação, não, mas sem comprometer o resultado. Poderia colocar esses blocos aqui, inverter a ordem dos somadores, por exemplo. Sei que está horrível esse desenho, mas não é para ser o exercício. Em si, em fi, em si, em si, tá? E daí aqui eu tenho, evidente, as associações de blocos. Eu tenho aqui uma associação em paralelo e eu tenho aqui uma associação que é a realimentação, tá? Então, alguns diagramas exigem certos cuidados, certas modificações, ou até mesmo certa atenção para que eu perceba qual é a configuração que eu tenho de blocos. Inclusive, tem coisas bem mais complexas, que eu tenho que, ah, trazer esse nó para dentro, compensar o outro ramo, mas que nem eu falei, estudem o exemplo que eu coloquei lá no Moodle do semestre passado, eu resolvo um bem parecido, que eu tenho que fazer certas manipulações de blocos antes da simplificação. Não é o caso. Esse aqui, as simplificações, elas estão gritando, elas estão bem salientes, bem fáceis de ver, tá? E é assim que eu vou resolver. Eu não vou equacionar, eu vou simplificando os diagramas. E o que vocês têm que notar, é óbvio, é que eu preciso sempre resolver o problema de dentro para fora, e não de fora para dentro, tá? Então, por exemplo, é claro que eu tenho uma realimentação... Opa, errei aqui a caneta. É claro que eu tenho uma realimentação aqui, ó, pessoal. Uma realimentação desse ramo aqui, ó. Mas eu não posso simplificar essa realimentação aqui de fora se eu não tenho a equação do ramo direto, que é a equação aqui do ramo desse... A resultante, né, do ramo direto da realimentação. Por quê? Porque eu tenho outras associações aqui dentro. Então, da mesma maneira que um circuito, normalmente eu vou simplificando da direita para a esquerda, se eu quero uma impedância equivalente, exemplo, né? Se eu quero encontrar a impedância equivalente vista daqui, Z equivalente. Né? Eu não posso simplesmente sair somando esse carinha com esse carinha aqui, porque eu preciso o quê? Eu preciso seguir uma certa ordem, né? Eu tenho que primeiro achar esse equivalente série, daí depois fazer esse paralelo e depois fazer essa série. Né? Então, diagramas de bloco eu tenho que pensar da mesma maneira. Eu tenho que ir simplificando as coisas que eu posso simplificar, e normalmente é uma coisa que vai de dentro para fora. Normalmente. Que fique claro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém abriu o áudio aí? Tudo tranquilo? Posso seguir? Tranquilo. Então tá. O que que acontece? Meio óbvio, tá? Eu primeiro vou considerar esse bloco em cascata, que vocês já sabem, mas eu sou, eu sou, me sinto obrigado a fazer passo a passo esse exercício, né? Então, antes de resolver o paralelo, eu vou resolver a associação em cascata, que se eu tenho blocos em cascata, basta que eu faça o produto deles, né? Então, a equação resultante vai ser, obviamente, pessoal, 1 sobre 10 vezes S, que é só fazer o produto. E nesse caso é simples, claro, porque a associação é bem simples, as funções definidas ali são bem simples. É um ganho e um integrador. Então aqui eu tenho mais, mais. Isso aqui tá alimentando, e eu vou fazer um parênteses aqui. Esse, essa planta, né, aqui, se eu imaginar que essa é a planta que eu quero controlar, ela tá equacionada num formato que é 1 sobre S mais P, se eu fosse imaginar, né? Outro formato que vocês vão ver comum aí nos livros é usando esse carinha aqui, né? S vezes tal, né? Ou S sobre tal, perdão? Mais 1, tá? Então o que que acontece? Eu posso colocar evidente o polo, ou eu posso colocar evidente a constante de tempo. Tanto faz. Vou dar uma explicação. Essa função, ela pode ser apresentada assim, 1 sobre 50, mas eu posso escrever de maneira equivalente, ela fazendo o produto, em cima e embaixo por 50. Então 50 vezes 1 sobre 50 S mais 1. Tá? Então é muito comum vocês verem essa, esse formato aqui de equação de primeiro grau sendo colocado nos livros, né? Eu não vejo diferença, vocês têm que ser fluentes nessas duas formas. É a mesma coisa, tá? Não muda, não é só essa observação. Então nesse caso, eu vou manter 1 sobre S mais 1 sobre 50. Mas se vocês quisessem fazer, escrever desse formato também, não ia mudar muita coisa. E eu vou fechar aqui. Uou! Vocês nem notem a minha letra, eu tô com essa mesa digitalizadora aqui, então é uma bosta. Tem as suas vantagens, mas é complicado. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu amar aí, nossa. A minha tenta arrumar e fica pior. Então eu já fiz a primeira simplificação aqui, barbada. Eu vou fazer a segunda agora, que é o paralelo. Então fazendo o paralelo aqui, vocês têm que cuidar os sinais, mais e mais. Então se eu tenho dois mais, o resultado dessa associação, eu vou fazer aqui do lado, é a soma. Então vai ser mais 2 mais 1 sobre 10S. Então 2 mais 1 sobre 10 vezes S, isso vai ser igual a 10 vezes S, blá blá, 10S dividido por 1 vezes 2, 20 vezes S mais 1, né? Não está tão feio aqui, né? Vou tentar melhorar um pouquinho esse 20. 20. Então 20 vezes S mais 1. Dá uma conferida, porque se tu errar essa equação aí, tu vai errar tudo depois. Então tá, mínimo múltiplo é 10S, 10S vai 2, 20S mais 1, porque tá, a princípio tá ok. Interessante notar, ó, esse aqui é a equação do controlador, eu posso chamar isso de C de S, né? Eu posso chamar tudo isso aqui de C de S. Tá, por quê? Porque eu simplifiquei, né? Então esse controlador PI, ele tem essa equação, função de transferência, né? Se eu for verificar localizações de polos e zeros, ficar claro que eu tenho um polo na origem e eu tenho um zero localizado aqui aonde? Em menos 1 vinteavos, né? Que são a raiz do denominador e a raiz do numerador. Tá? A gente vai aprender daqui a pouquinho também que esse carinha, ele tem uma característica interessante, o ganho DC dele, que é o ganho que ele tem na frequência S igual a zero, é infinito. Não por acaso, porque ele tem um polo na origem, tá? Papo pra próxima aula. Mas enfim. Então, obtendo essa equação, eu posso vir pra mais um diagrama, né? Vocês perceberam que eu poderia talhar e já considerar muitas coisas assim de uma tacada só. Mas eu tô sendo aqui didático, né? Então, a minha equação do controlador vai ser vinte S mais um sobre dez S. Claro que eu poderia isolar um sobre dez, puxar pra fora, escrever isso como puxar o vinte do denominador pra fora, escrever de uma maneira um pouquinho diferente isso. Poderia. Vou manter assim mesmo. Depois eu simplifico se eu precisar. E esse controlador agora tá atuando diretamente. Pode ver que sumiu o somador. Sumiu esse nó, eu encontrei qualquer equivalência ali naquele... nessa parte do diagrama de Boccos, né? E esse carinha tá atuando numa planta que tem essa equação, né? Cinquenta. E dessa vez, esse vai ser o primeiro atalho que eu vou utilizar nessa aula, né? de fato eu não vou redesenhar isso aqui considerando a associação. Por quê? Porque vocês sabem que se eu tenho dois blocos em série, um na sequência do outro, isso configura uma associação em cascata e essa equação aqui, né? Ela vai ser simplesmente o produto das duas funções. Tá? Então, eu já posso... Tá, eu vou... vou escrever bonitinho, vou escrever bonitinho. Tá? Então, na verdade, fazer passo a passo. Pô, tô pegando pela mão, hein, cara? Pegando pela mão. Isso aí que eu fiquei com os meus sobrinhos hoje de tarde, por isso. Mais um sobre... Continua assim. Hã? Continue assim que tá bom, assim. É, tá demais já pra mim, tá demais. Um bando de marmanos já barbudo aí, umas mulheres, já mocinha, umas mocinhas, já mulher. Né? Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Então, ó... Tenho essa situação, né? Que eu só fiz o produto das duas funções. Agora seria um bom momento, tá? Como a gente vai chegar na operação mais chata de fazer, que é a realimentação, de dar uma conferida. Dá um confere, ver se vocês não cometeram, eu no caso, cometeu algum erro, por mais simples que seja, né? Tá, esse produto aqui é um sobre dez S, show. Daí eu tenho que fazer um sobre dez S mais dois, daí tá, mínimo múltiplo, dez, aqui é vinte S, sobre dez S, mesma base, vinte, tá, blá, 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 blá. O princípio tá ok, tá? Por que que eu falo que vocês têm que ter atenção, né? Os erros, os maiores erros nessa parte da disciplina, tanto em trabalho, até quando a gente tá analisando algum sistema, né, pra fazer alguma coisa, fazer algum projeto de um compensador, tá na álgebra, tá? Então, sempre revisem várias vezes, porque errando a função de transferência da malha fechada, por exemplo, eu vou errar a análise da saída, o Y de T, tá? Então, é fundamental que não se erre, por exemplo, esse passo que a gente vai fazer agora, que é o mais chato, que é a realimentação, tá? Muito cuidado, tá? Então, muito cuidado. Então, nesse momento, percebam que eu perdi alguns sinais, e é interessante ressaltar isso, R de S e Y de S. Eu só tenho esses dois sinais e, claro, a realimentação que, na verdade, é o Y, né? Mas o meu sinal U, C de S estava aqui, ele não existe mais aqui nessa situação, tá? Da mesma maneira que o erro, quando eu fechar a malha, vai deixar de existir, né? O erro continua aqui, né? Que é um sinal importante para o controle. Tão importante que eu até coloquei aqui em cima, ó, como tema de casa, encontrar E sobre R, tá? Que é um pouco diferente de fazer Y sobre R, tá? Até vou fazer um parênteses aqui para encontrar o erro sobre S. Eu sempre gosto de pensar assim, Dá na minha mão, R, o E tá aqui, então o E tá aqui, né? Olha só que bacana. Ah, então o erro entra nesse negocinho, esse que a linha tá realimentando direto ali, mas enfim. Fica essa dica, eu vou até apagar isso aqui para quem pula os meus vídeos. Ha! Tá? Sacanagem, uma sacanagem, né? Uma sacanagem, é só para quem vem na aula, né? Então, pessoal, óbvio que vocês podem equacionar o E, né? Encontrar as equações, que nem eu falei, assim, ah, encontra a relação entre R, E e Y e faz as substituições, mas o objetivo aqui é fazer por blocos, que é, na minha opinião, um pouquinho mais interessante. Então, pessoal, nesse momento, eu solicito Y sobre R. Ah, deixa eu apagar isso aqui, vou tentar caprichar um pouquinho mais, um minuto. Eu quero Y sobre R. Eu tenho que achar alguma forma de deixar mais áspero essa mesa aqui, senão a letra fica muito ruim. E vocês se lembram que se eu tenho a gente chamou de G e a gente chamou de H aqui, né? Se eu tenho essa situação aqui, mais e menos, inclusive, eu deduzi na última aula que a equação, a função de transferência equivalente vai ser G sobre 1 mais GH. Se eu tenho mais aqui, se eu tenho a realimentação positiva, a equação se torna G sobre 1 menos GH. Só para lembrar vocês, G a gente chama de equação do ramo direto. Então, isso aqui é ramo direto. E o H, que a gente só chamou aqui de H para dar um nome, esse carinha é o ramo de realimentação, porque é ele que traz o sinal da saída realimentando ele de volta de certa maneira para a entrada ou para o início. Realimenta essa informação para compor aqui o sinal que está entrando no ramo direto da planta ou seja lá o que esteja ali. Vocês vão ver no decorrer da experiência em controle que às vezes o controlador está na realimentação, por exemplo. Às vezes é mais comum usar o controlador como a gente desenhou aqui, como esse sistema. Mas existem outras estratégias. O fato é, matematicamente, a função equivalente da realimentação é G sobre 1 mais... Então, ramo direto, desculpa, sobre 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação. Então, pessoal, vou apagar porque isso aqui já está na aula, isso aqui já está na veia, era para estar na veia, né? Eu vou substituir os valores, né? Então, o ramo direto tem essa porcaria toda aqui, que até é uma função relativamente simples comparado com outras que a gente vai se deparar. e a equação do ramo de realimentação, vocês têm que começar a ver que se eu tenho um ramo assim, direto, isso aqui é a mesma coisa de uma função unitária. Porque o Y entra, o Y sai. Então, na verdade, a função de transferência do ramo de realimentação nessa situação é unitária, né? É unitária. O sinal vai direto. E substituindo, então, eu vou ter... ramo direto, ou seja, 20s mais 1 dividido por 10s s mais 1 sobre 50 dividido por 1 mais, porque a realimentação é negativa, ramo direto, 20s mais 1, e aqui eu vou começar a tomar cuidado com os parênteses, tá? sobre 10s, s mais 1 sobre 50 vezes 1. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Agora, vamos ajeitar um pouquinho melhor isso aqui. caramba, agora ficou... agora ficou bom, hein? Agora eu tô carqueando, carqueando lápis. Ale! Agora eu vou ter que carquear em todo mundo, né? Olha só, parece uma pichação aqui na... na... na Osvaldo Aranha. 50. Tá, vocês entenderam a moral, né? Agora sim, vocês têm que ligar aí o alerta, porque é muito fácil errar essa simplificação. Tem N formas de simplificar. A forma que eu mais gosto, não é? É simplesmente pegar esse denominador aqui embaixo, que sempre não, mas vai sobrar alguma coisa quando eu tenho funções mais chatas, vai sobrar alguma coisa aqui que é literalmente o denominador do ramo direto. Na verdade, vai ser sempre o produto entre o denominador do ramo direto e do ramo de realimentação, que no nosso exemplo é muito simples, é 1, né? Então, não aumentou a complexidade. Então, eu gosto de simplificar essa função e ela tem que ser simplificada. Por quê? Porque o meu objetivo em fazer tudo isso é encontrar uma forma Y sobre R que eu consiga facilmente, por exemplo, verificar polos e zeros. Então, eu sempre vou exigir que vocês me apresentem Y sobre R como uma razão polinomial de polinômios com potências positivas ou que estejam pelo menos fatorados. Eu não gosto da função de transferência nesse formato, porque é uma bosta, não me diz nada. qual é o zero dessa porcaria? Quais são os polos? É uma coisa bem difícil de responder, né? Então, eu preciso simplificar um pouquinho para que eu consiga começar a extrair informações sobre essa função de transferência. E, como eu falei, o jeito mais fácil é pegar esse denominador e multiplicar em cima e embaixo. Ou seja, eu vou fazer o produto desse carinha por 10S S mais 1 sobre 50 dividido por 10S S mais 1 sobre 50. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu fizer isso aqui, quando eu for multiplicar aqui em cima eu vou cortar esse carinha com esse carinha. E quando eu fizer aqui embaixo eu vou cortar esse carinha com esse carinha mas vai sobrar o mais 1 aqui, né? Como isso aqui tem parênteses aqui, eu tenho que cuidar muito isso, vai sobrar ele aqui. E daí eu vou ter o numerador só como um polinômio bonitaço e o denominador como um polinômio que eu posso, inclusive, encontrar os coeficientes dele se eu quiser. Então eu vou continuar essa simplificação aqui aqui embaixo, né? Então olhando como o vocal vai ser o resultado fica... Não é muito difícil de chegar nesse resultado aqui, ó. Isso aqui vai cortar, cortar, vai ficar 20... Olha! 20s mais 1 só aqui. E aqui embaixo vai ficar 10s mais 1 sobre 50 mais... Vou meter o parênteses aqui pra não me confundir. 20s mais 1. Mas não precisa, né? Até, inclusive. Mas eu vou deixar o parênteses. Tá? Porque aqui vai cortar. Então essa equação eu tô quase chegando lá no... Finalmente eu posso escrever inclusive agora pensando em polinômios mesmo. 20s mais 1 dividido por 10s ao quadrado mais... Isso aqui vai ficar 1 quinto vezes s, né? mais 20s mais 1. Tá? E finalmente a gente chega na função de transferência inclusive. uma bosta. Peraí. Quase lá. Nossa! Tô tentando, hein? O pior é que nem tô editando mais os vídeos. Isso aí é pra privilegiar quem vem na aula. Então... Duas coisas que eu posso fazer se assim eu desejar, né? Eu posso puxar o 10 pra fora. Por que que é interessante fazer isso, né? Porque daí eu deixo a potência mais alta pelo menos do denominador já unitária. Às vezes isso é útil às vezes não. Vai depender da situação. Esse carinha aqui vai ficar o quê? Vai ficar 20 ponto 20 ponto alguma coisa, né? 20 ponto 2. É, né? É. 20 ponto 2. Então isso aqui é 10 S ao quadrado mais 20 ponto 2S que na BNT é vírgula, né? Vezes S mais 1. Como equação bem ruim. Eu sei que é ruim, mas não tem muito choro. E o numerador vai ser 20S mais 1. Né? A princípio tá tudo ok. A gente pode partir daí se a gente quiser, mas eu prefiro até fazer uma substituição. Pode parecer meio inútil fazer isso agora, mas eu já errei algumas questões por não fazer isso. Então eu sempre acabo fazendo, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou isolar, vou deixar tanto a potência de cima quanto a potência de baixo com coeficiente 1 aqui. Por quê? Porque eu quero. Isso aí seria, não é obrigatório, né? Então eu posso escrever 20S mais 1 sobre 20 dividido. Dividido, dividido, por 10 S ao quadrado mais, daí fica 20,2 dividido por 10 que é 2.02, né? S mais 1 sobre 10. Aí daí eu posso inclusive, claro, portar aqui que eu vou aqui substituir por 2, né? 2. O louco, ficou horrível. 2. Então essa sim é a função de transferência bonitaça que eu até posso já calcular via Báscara os polos, né? Que ela vai ter. E os zeros também, os zeros já está bem evidente, né? 1 sobre, menos 1 sobre 20 que não por acaso é o mesmo zero do ramo direto, né? Até vamos ver quanto é que é as raízes aqui. Roots, deixa eu só eu larguei aqui em cima ela fica rateando. Roots é 1 2.02 e 1 décimo, né? Não, eu me confundi, rateei feio, né? No início eu falei que talvez ia dar a raiz complexa mas não, ficou até longe de dar a raiz complexa. Tá? Tenho duas raízes reais. Deu quebrado, tá? Porque eu não fiquei planejando isso. Mas não tem importância. Se não der quebrado eu não tenho importância. Não tem o que fazer. A gente tem que saber resolver também com raiz na quebradeira. Tá? Mas isso aqui é fundamental encontrar a função de transferência na forma fechadinha. Eu vou mostrar pra vocês, eu sempre gosto, o pessoal de sinais já viu usar bastante. Eu vou usar a matemática simbólica do MATLAB pra eu conferir esse resultado. Vocês podem usar o Octave, né? quem não tem acesso ao MATLAB basta carregar o pacote simbólico, tá? No Octave. Então vocês têm acesso a isso. O pessoal da computação gosta de usar o Wolfram, se não me engano, né? Também é uma alternativa. Eu, quando eu tô trabalhando, fazendo prova ou fazendo trabalho, sempre gosto de conferir os meus cálculos usando um software, né? Então eu vou mostrar isso no MATLAB, mas tem alternativas por aí. Então eu vou criar variáveis simbólicas, no caso só o S. Primeiro deixa eu dar um clear out que eu tenho muita coisa no Workspace. Então tá. Vou criar uma variável simbólica S e daí vou criar todas as funções pra garantir, né? Porque eu sou chato. Então primeiro vou criar o C de S que era 2 mais 1 sobre 10 vezes S. Tá? Claro, né? Ficou a mesma coisa, mas eu posso usar o Collect caso eu queira Collect C S. Caso eu queira o resultado que nem eu obtive ali, daí ele sempre bota isola termos em S no numerador e no denominador. Então 20S mais 1 sobre 10S. É o que a gente encontrou aqui, né? 20S mais 1 sobre 10S. A minha planta vamos colocar e vamos chamá-la de G aqui só pra dar um nome pra ela era 1 sobre S mais 1 sobre 50, né? Se não me falha a memória. Tá? Então eu tenho C e tenho G. Se vocês não gostam dessa forma eu sempre mostro que dá pra usar o Prit pra mostrar numa forma um pouco mais aprazível aqui as funções. Tá? Então eu tenho C tenho G. Tá? E lembrem-se que nesse caso uma coisa que vocês não podem se confundir não é porque eu fiz a dedução com G e com H lá da realimentação que vocês vão se confundir com os nomes que eu dei, né? A realimentação é sempre ramo direto sobre 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação. Se eu considerar que eu tenho esse sistema C G e uma realimentação unitária tá? É claro que a função de malha fechada aqui, ou seja saída sobre entrada pra esse sisteminha aqui vai ser C G dividido por 1 mais C G por quê? Porque o ramo direto é C G tá? E o ramo de realimentação é 1 então é C G sobre 1 mais C G vezes 1 então pra criar a função de transferência e depois conferir né? Eu vou fazer então somente C vezes G dividido por 1 mais C vezes G vezes 1 né? E daí ficou uma tripa meio feia né? Mas de novo pode colocar o collect né? Collect G e S pra ele colocar numa forma um pouquinho mais bonita e daí eu coloco pretty G e daí tem que conferir porque pode ver que o resultado foi um pouco diferente do que eu obtive mas pra conferir um jeito bem fácil né? É calcular as raízes né? Putz 50 101 5 então fechou com as raízes que eu tinha calculado lá em cima né? Assim eu espero apaguei né? As minhas eram 1 20 20 20 Mas fechou a senhora é as mesmas é as mesmas né? Mas só pra só por desencargo de consciência aqui era 1 sobre 20 né? 1 sobre 10 1 sobre 10 mesmas raízes Então é muito provável que eu acertei mas percebam que é muito fácil porque é a mesma equação né? A única diferença é que esse numerador aqui ele tá multiplicado por um fator e o denominador também ele não botou 1 no S que nem eu fiz tá? E por isso é uma questão de gosto né? Tá bom? Então com isso usando a matemática simbólica aqui do Matlab ou no Octave tá? Lembrando que o Octave vocês podem até usar versão online vai funcionar também tá? Tem que só fazer o load do pacote tá? Vocês conseguem verificar essas contas bem rapidinho e depois eu vou verificar inclusive a inversa tá? Isso que é a grande utilidade Então o que acontece pessoal? Eu tenho a função de transferência e eu tenho inclusive agora a localização dos polos e dos zeros tá? O polo tá em tem um polo em menos dois quase e outro polo em menos um vinte avos né? Isso aí é um vinte avos é mais ou menos tá? Inclusive se eu quiser fatorar esse denominador em função da localização dos polos posso tá? Sem problema nenhum eu posso escrever aqui mais uma escrever que isso é dois s mais um sobre vinte dividido por s mais um ponto nove meia nove dois s mais zero ponto se zero né? Zero cinco zero oito posso escrever nesse formato? Posso se a gente for ver é até um formato que me dá mais informações porque eu já tenho o polo e o zero evidenciados né? Isso facilita a resolução do último ponto da questão dois né? Então eu tenho essa função de transferência e o carinha me informa que a minha referência é um degrau unitário consequentemente usando Laplace eu posso escrever que o r de s é igual a um sobre s porque essa é a transformada do degrau tá? Então vocês já fizeram isso eu espero algumas vezes eu posso escrever que a saída né? vai ser igual a minha referência que é o sinal de entrada nesse exemplo vezes a minha função de transferência então dois s mais um sobre vinte dividido por s s mais um ponto nove meia nove dois e s mais zero ponto zero cinco zero oito tá? Coloquei um s a mais aqui já pensei no futuro né? Agora substituindo r por um sobre s né? Percebam né? Que eu só levei esse s pro outro lado né? Eu chego nessa equação né? Aqui ó aqui ó aqui é simplesmente com s ali embaixo mas enfim dois s mais um sobre vinte dividido por s s mais um ponto noventa e seis noventa e sete cansei e s mais zero vego cinquenta e um azar vai ficar assim mesmo pra quem tá me criticando aí toma agora sim e a partir daí tem algumas formas de resolver né? Eu vou resolver expandindo as frações parciais pra esse carinha aqui né? Tem a técnica de half side enfim vocês já devem ter feito as inversas porque qual que é o objetivo agora? O objetivo é encontrar seria né? Encontrar o y de t fazendo a inversa da transformada de Laplace do y de s tá? Se o y de s eu tenho a sorte assim do professor tá de muito bom humor às vezes ele já tá tabelado né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a tabela né? Uma das tabelas que é a tabela que eu uso em sinais e sistemas tá? Existem N tabelas aí na internet tem uma penca de tabela mas vocês não vão encontrar esse carinha aqui ó pode ver não tem aqui tem aqui tá? Uma função de segundo grau beleza mas essas duas transformadas a gente vai usar funções de segundo grau quando eu tenho raízes complexas normalmente tá? mas eu tenho esse termo aqui ó esse termo aqui um sobre s menos lambda tá? que se aproxima desses termos individuais aqui s mais alguma coisa s mais alguma coisa e na verdade eu posso considerar isso aqui né? s mais lambda um ou menos né? Lambda um isso aqui é s menos lambda dois próprio s aqui eu posso pensar como s menos ou mais zero se eu quiser tá? o fato é o seguinte eu só tenho raízes reais e quando eu só tenho raízes reais a gente vai fatorar buscando raízes ou termos da tabela de laplace um sobre s mais alguma coisa ou menos no caso isso aqui é só uma questão de sinal que vai mudar o sinal do expoente aqui né? Claro quando a raiz for complexa né? Então por exemplo se esse carinha aqui tivesse originado raízes complexas eu iria expandir buscando pares pra me originar senos e cossenos porque isso tem a ver pessoal não posso deixar de falar com a exponencial tá? Isso aqui é uma questão de conveniência se a raiz é complexa eu posso inclusive escrever por exemplo menos 1 mais j2t indiferente tá? Só que muita gente não tem tanta familiaridade com essa função né? diferente de vocês que passaram por sinais que fique claro mas ainda assim escrever isso aqui aqui ó escrever essa equação ou escrever um cosseno amortecido ou um seno amortecido tá? eu ainda acho o seno e o cosseno um pouquinho mais de novo me dá mais informações do que jogar uma exponencial complexa mas vocês tem que lembrar em sinais eu insisti nisso que se as exponenciais são complexas né? a parte imaginária dessas exponenciais gera oscilação né? são senos e cossenos na verdade e é exatamente por isso que se a raiz é complexa aqui a gente vai buscar senos e cossenos na tabela de Laplace tá? não esqueçam disso tá? então é só uma observação tá? continuando aqui não é o caso tá? eu vou buscar o y de s pensando em fatorar esses carinhas em termos reais e simples tá? então eu posso fatorar o s direto em a sobre s eu posso fatorar o segundo termo em b sobre s mais um ponto noventa e set eu posso fatorar o c como s mais zero ponto cinquenta e um não por acaso esses termos aqui eles vão originar as exponenciais né? por quê? por quê? vocês tem que entender o porquê porque esse carinha aqui é transformado de Laplace do sinal y de t então vocês lembram que se o meu s tem uma determinada frequência que faz o y crescer significa que essa componente de frequência tem uma representatividade muito grande no sinal y de t tá? então quando eu for fazer a inversa não é por acaso que eu vou ter nesse caso e na zero t e na menos um ponto noventa e sete t e e na menos zero ponto cinquenta e um t por quê? porque pra essas componentes de frequência a minha transformada tem valor infinito inclusive que na composição da integral de Laplace lembrando isso é uma integral tá? vai fazer com que esses sinais aqui eles apareçam tá? é uma doideira mas enfim eu já viajei um monte na Laplace lá em sinais eu não quero ficar viajando mais aqui chega uma hora que a gente tem que ficar nas nossas cercanias mas continuando aqui matematicamente a brutalidade e uma observação a gente não vai ficar fazendo isso na nossa disciplina eu tô fazendo isso mais pra vocês lembrarem dessas nuances de Laplace das exponenciais como eu falei o meu objetivo aqui em controle futuramente é que vocês olhem a função de transferência e percebam ah essa função aqui vai demorar duzentos segundos pra estabilizar ou pra esse caso que eu já vou falar pra vocês não é porque eu sou um mágico não é porque eu sou um carinha do outro mundo não tem nada a ver com isso tá é porque eu sei que essa função de transferência ela vai ter ali e uma coisa né essa função de transferência ela não é tão simples quanto parece tá porque porque eu tenho um zero nessa infeliz o zero tá em um sobre vinte né e a localização do polo tá em quase um sobre vinte quase que eu me distraí cometi um erro aqui pessoal né explicando ali me emocionando o zero tá em um vinte avos e o polo tá em praticamente um vinte avos esse carinha aqui ó esse carinha aqui e esse carinha aqui eles tão quase se cancelando por isso que na saída eu não vou ver tanto o meu o meu C aqui na verdade ele vai ter um valor muito baixo muito baixo eu só vou ver quase esse termo aqui ó por isso que eu vou dizer eu já vou dar uma prévia pra vocês esse é um sistema que a saída vai demorar mais ou menos mais ou menos uns quatro segundos quatro segundos não um dois três quatro quatro meios quatro meios quatro meios dois segundos pra estabilizar tá por que que eu sei disso porque eu sei estudar a função de transferência a localização os polos os zeros meu objetivo não é que vocês saiam analiticamente que nem uns loucos embora isso seja o que fundamente o entendimento da função de transferência peraí que tem uma parece simples é simples Kevin não sei isso aí faz tempo acho que tu falou mas é simples acreditem tem coisas bem mais complexas mas enfim eu tô falando pra vocês eu tô eu já sei que esse é um sistema que ele primeiro não vai oscilar ele vai ter uma resposta muito parecida com a resposta de primeira ordem que vai demorar dois segundos pra chegar em um inclusive tá mas óbvio a gente não sabe isso ainda a gente vai aprender na nossa disciplina então eu vou resolver na marra aqui esses carinhas tá então eu não vou resolver tudo porque eu tô cansado mas eu vou mostrar como se resolve tá pessoal basicamente eu vou fazer o mínimo múltiplo 0.51 então eu vou ter que resolver esse carinha aqui ó AS mais 1.97 S mais 0.51 mais BSS mais 0.51 voltou espaço aqui deixa eu dar um shift pra direita mais C S 1.97 então tá aqui ó beleza pura o que que acontece eu fiz toda essa adainha toda essa porcaria aqui ó pra encontrar uma equação que é equivalente a essa aqui em cima então isso aqui ó essa equaçãozinha aqui ó ela tem que ser igual a isso aqui então o meu objetivo vital agora é encontrar um valor de A um valor de B e um valor de C que façam essa igualdade valer tá se vocês perceberem olharem com atenção eu até vou usar uma caneta aqui né na carada olha só e é esse denominador e esse denominador aqui ó eles são iguais então o problema se resume em encontrar os valores de A de B e de C que façam os numeradores iguais tá tem várias formas de fazer isso a que eu mais gosto é literalmente pipocar valores de S né e formar um sisteminha de equações que na verdade não precisa ser formado vocês vão ver escolhendo os valores de S corretamente eu não vou sofrer se eu sou de um clã maluco que gosta de se torturar vocês podem colocar quaisquer valor de S eu vou usar 0 menos 0.51 menos 1.97 né porque porque vai zerar um monte de coisa fato é o seguinte se vocês fizerem S igual a 0 vocês chegam em A né porque vai zerar o B vai zerar o C vai sobrar o A então vai ficar A que multiplica 0 mais opa tá certo 1.97 0 mais 0.51 isso é igual a esse numerador ó se liga no numerador tá pessoal muita gente acaba esquecendo e metendo 1 aqui porque acha que é 1 sobre não é 2 0 mais 1 sobre 20 tá cuidado cuidado e aqui eu tô cometendo vários erros né ninguém me corrigiu aqui aqui é 0.05 ali onde tem o S a parte de baixo uma vez que ele é 0 ele não zeraria toda a parte de baixo mas é que eu cancelo né ele vai zerar nos dois né então zero no lado mas zero no outro também mas zero no outro igual é na verdade o correto seria avaliar um limite tal né mas a gente não é da matemática né um salve aí o pessoal da matemática mas às vezes eles são chatos demais mas como tem dos dois lados tá agora entendi sim sim captou a mensagem né mas sim 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 tá é uma coisa que eu entendi entendi eu tô apagando aqui porque eu errei né é o C não é 1 mais 1 97 o C C S a parênteses 1 mais 1 pro 97 1 ponto 97 peraí 1 ponto 97 calma calma 1 ponto eu não tô 1 ponto sim sim tá 1 ponto 97 mas não é mais 1 mais 1 é verdade faltou o S aqui né obrigado isso aí é a pressa essa é a pressa S mais 1 ponto 97 e aqui eu errei também né deixa eu corrigir tudo isso antes que antes que isso aqui leve 0 51 aqui é 0 51 preguiça filha olha só que lixo saudade da aula normal 0.051 aqui também faltou um 0 aqui que eu comecei a errar olha só mas enfim 0 051 051 agora tá certo S mais 1 ponto 97 aqui 0 51 a princípio eu acho que eu peguei todos os erros tá então isso aqui vai me gerar o A tá então eu concluo aqui que o A vai ser igual a quanto vou fazer só o A depois eu explico o procedimento pra fazer o B e o C mas depois eu mostro aqui no Matlab de novo uma coisa bem útil pra nós então o A vai ser aproximadamente ó um ponto eu vou usar os valores aproximados de propósito tá então vai ser 1.97 vezes 0.051 né e na verdade peraí vai ser 2 vezes 1 sobre 20 né então 2 vezes 1 sobre 20 tudo isso dividido parênteses pra não rachar aqui e vai pro outro lado né só pra conferir ó isso aqui é 2 vezes 1 sobre 20 dividido por 1.97 vezes 0.051 acertei essa merda isso aqui é aproximadamente igual a 1 na verdade é 1 com exato é eu que usei aproximações né tá opsora como é que eu resolvo isso fácil tá tem algumas formas aí pra resolver isso fácil a primeira forma fácil que às vezes dá problema é usar matemática simbólica mas eu vou mostrar duas formas de resolver antes é óbvio que vocês vão fazer S igual a menos 0.051 e isso vai fazer vocês encontrarem o C e depois vocês escolham o valor de S valendo 1.97 e isso faz vocês encontrar o B mesmo procedimento tá como é tudo quebrado e a gente já tá quase terminando e eu quero mostrar a simulação disso pra vocês eu vou calcular esses valores no MATLAB primeiro eu vou usar a função résido tá help résido e a função résido e ó eu vou ter que ter o numerador o denominador e o denominador em função os coeficientes né dos polinômios do numerador ó B de S e A de S e daí ele vai retornar o que? R P e K K é quando eu tenho funções que não são próprias pra nós tudo vai ser próprio tá então não tem problema né então como é que eu vou fazer ó bem simples eu encontro os polinômios então ele chamou de Q aqui só pra B e A B o coeficiente do numerador é B sobre A né numerador então vocês deem uma olhada aqui na equação do numerador eu posso dizer que é 2 e 1 décimo porque isso aqui é 2S mais 1 décimo né se eu meto esse 2 pra dentro aqui ó tá né nessa função aqui porque é essa que a gente vai resolver ou essa aqui que é a menor na verdade essa aqui essa aqui porque é polinômio que eu preciso então eu coloco 2 1 décimo o A que é o denominador é 1 2.02 e 1 décimo então é 1 2.02 e 1 décimo e daí eu uso a função resíduo enviando o B e o A deixa eu só ver se é essa ordem mesmo B e A exato B e A o résido ele vai retornar tanto os polos quanto os coeficientes tá então é uma função que tem duas saídas né então eu vou colocar aqui cadê, 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 cadê ele chamou de R e P vou usar o mesmo R e P igual a resíduo então percebam uma coisa o meu P é o polo né então ele retornou os polos aqui e o meu R são os valores dos coeficientes se eu tivesse essa função só que eu esqueci eu esqueci do S né perdão isso aqui ó é 1 e 0 tá porque eu esqueci desse carinha aqui ó eu esqueci do polo se eu fizer o produto vai ficar só um polinômio com um grau maior né tá então agora eu vou refazer corretinho tá então eu vou ter ó o polo em menos 1.96 o polo né menos 1.05 e esse carinha vem da entrada do 1 sobre S do meu R tá então o que que acontece ele coloca na ordem 1 é o termo 1 sobre S 0.01 é o termo que tá multiplicando menos 0.05 5 1 a gente chamou né e menos 1.01 é quem multiplica menos 1.96 então se vocês forem resolver na mão e vocês tem que resolver na mão vocês vão encontrar o meu B é o meu B menos 1.01 e o meu C 0.016 aproximadamente né aproximadamente não sei se isso aqui tem mais casas ou se deu exatamente isso mas enfim mas agora vocês já tem o gabarito pra vocês forem fazer na mão aí essa essa esse exercício né então o que que acontece com esses valores calculados de A B e C vocês podem voltar pra essa forma né que é Y de S igual a 1 sobre S substitui o valor de A né mais aqui eu errei né o B é quem que tá invertido que bosta hein que bosta que merda o B é o B é menos 1.01 e aqui é 0.016 o que que eu fiz aqui não sei se vocês notaram olha só eu cometi vários erros aqui desculpa ó esse carinha aqui é 0 0.051 se alguém tiver visto isso aí não me avisado por favor pessoal mas creta tem que sempre pra me parar quando vocês verem que eu faço alguma merda hein eu começo hoje as duas e tô terminando agora né então é complicado e o C é 0.016 né então vai ficar 1 sobre S daí mais o B menos 1.01 sobre S mais 1.97 mais 0.016 sobre S mais 0.051 quando eu fizer a inversa vocês vão ver que esses carinhas aqui eles são na tabela de Laplace aqui ó essa transformada aquela mais clássica 1 sobre S menos λ então com λ valendo menos 1.97 menos 0.051 então fazendo a inversa eu concluo que isso é igual a U de T menos 1.01 E na menos 1.97 T U de T mais 0.016 E na menos 0.051 T U de T então esse é o resultado analítico tá da inversa que eu posso também buscar via matemática simbólica então ao invés de usar résido que me dá o resultado numérico de cada coeficiente eu posso trabalhar com résido résido só que daí eu tenho cadê o meu G era a função de transferência o jeito mais fácil de fazer é I Laplace que é a inversa de Laplace então Y é igual a I Laplace do G sobre S só que dá uma coisa bem chata tá isso vai acontecer ele dá o resultado em seno e cosseno hiperbólico né alguém sabe me desenhar um cosseno hiperbólico hein ou um seno hiperbólico provavelmente ninguém eu não sei de qual eu sempre tenho que olhar então não é uma boa forma de me dar o resultado com as exponenciais é bem fácil e esse é o problema quando ele vai quando ele expande termos que tem raiz quebrada ele sempre vai dar resultado em cosseno e seno hiperbólico porque é o menor a menor solução digamos assim a solução mais reduzida em termos numéricos que ele consegue encontrar ao invés de escrever as raízes e tal ele usa seno e cosseno hiperbólico tem uma maneira de reescrever isso pode reescrever o seno e o cosseno hiperbólico por exponenciais tem uma função no matilar mas eu não me lembro o objetivo é ou é interessante vocês notarem eu não vou querer resultado em cosseno e seno hiperbólico não vou gostar e não vou aceitar tá porque com a função résido vocês podem escrever uma forma bem mais útil que é escrever assim a resposta e essa é uma resposta mais interessante porque me evidencia que essa esse modo tá tendendo é muito pequenininho ele é 0.016 então o único modo que vai aparecer de fato é esse aqui eu vou provar pra vocês porque eu posso ensaiar a resposta desse sistema primeiro eu posso plotar a resposta essa resposta escrevendo ezplot ezplot do y daí ele vai me dar o gráfico é que eu tenho peraí essa é a resposta tá vendo que ele coloca inclusive tempo negativo aqui então isso não é muito interessante né então tu pode limitar a resposta de 0 até 10 segundos se tu quiser ele me dá a resposta até tem o tem uma ele sobe e de novo não é um gráfico legal porque ele não apareceu os valores negativos aqui tá vendo né por isso que eu gosto muito mais de criar a função g usando a função tf ou zpk tanto faz eu vou usar tf transfer function que é dois um décimo você já vai entender um aqui é que é o que 2.02 né um décimo acho que era isso né aqui é um sobre vinte não é um sobre dez né só pra conferir só pra conferir dois s um sobre dez tá certo e aqui é ele tá certo né tá certo tá certo s dois tá certo tá só que não é sobre vinte ali sobre vinte aqui é é porque era sobre vinte só que eu botei pra dentro senão dá pra fazer assim ó sobre vinte um e daí duas vezes né ah tá perfeito tá isso não é simbólico tá isso aqui pessoal é um objeto no matlab que é utilizado pra é literalmente uma função de transferência no matlab tá não é uma equação como a gente tava trabalhando e por que que essa é uma alternativa melhor porque daí o matlab tem uma série de funções e o octave também tá pessoal pra ensaiar por exemplo a resposta ao degrau dessa função de transferência então se eu quero o degrau eu vou colocar step g e daí ele vai me dar a resposta tá de novo ó pode ver que ele passa um pouquinho do um mas isso é porque o tempo que ele me deu aqui não foi muito útil né ele foi até três só mas de novo o step ele pode eu posso colocar o tempo inicial e o tempo final se eu não me engano tenho minhas dúvidas não não pode tem que ser o vetor tá então eu coloco de zero zero ponto zero um até dez e daí eu consigo uma quantidade n aí de pontos então o que que acontece ó pessoal a resposta ela parece muito exponencial de primeira ordem mas ela não é porque ela tem o que a gente chama de modo lento e por que que o nome é modo lento ó vocês vão entender é o modo lento percebam que tem um modo que ele aparece pouco mas ele é muito lento ó tá vendo eu dei um zoom ali pra mostrar esse termo exponencial aqui que tá decrescendo ele é o termo E na menos 0.05T que ponderou muito baixinho ali na inversa porque o zero tá muito próximo dele isso não é por acaso tá muitas vezes a gente vai buscar esse comportamento porque essa resposta ela se assemelha muito a uma resposta olhando de longe ela ela parece muito com uma resposta só daquele de um polo só tá mas é isso que a gente vai começar a estudar agora tá pessoal o objetivo desse exercício era mais pra mostrar que analiticamente eu vou conseguir resultados muito parecidos com os resultados aproximados do meu conhecimento da função de transferência tá então eu posso resolver na mão assim na marra encontrar exatamente qual que é o ganho posso tá mas o objetivo aqui na nossa disciplina é que a gente seja muito mais rápido claro que em detrimento de uma resposta de obter a resposta em todos os seus pontos se eu tenho uma boa noção da resposta do sistema já vale né tanto que eu expliquei no início da aula que esse sistema ia levar mais ou menos quanto tempo pra estabilizar dois segundos né em dois segundos ele já tá quase lá em um tá vendo tá e a resposta eu até desculpa eu até alertei que vai ser muito parecida com a resposta de um sistema de primeira ordem e foi mas eu só sei isso porque eu já fui aprovado na minha disciplina né não era eu o professor mas enfim há alguns anos atrás né então basicamente era isso por hoje eu já até falei demais até desculpa que eu cometi esses erros e daí pra quem tá apavorado ô professor eu não sei nada do matilado blá 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 ó prorrogar sessão ah que bosta peraí 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 só um minutinho que eu vou mostrar pra vocês isso aqui não não é lista de cursos homi ops eu não sei nada de matilado cara não sei nada cadê a nossa cadeira tá aqui daí vocês vão ver aqui ó material de apoio daí tá aqui lembranças de sinais olha só vídeos sobre a resposta ô louco livros capítulos apostilas de sinais e sistemas aplicados que era uma disciplina que hoje é laboratório de controle inclusive que tem muita coisa aqui muita coisa aqui sobre o matilado bastante mesmo simulink tá e tem aqui ó apostilas sobre o matilado vamos ver aqui ó quantas páginas tem 103 páginas só sobre o matilado ô professor mas eu queria uma coisa mais resumida porque eu não tenho paciência de estudar tudo bem cara tá aqui então ó 18 páginas e daí eu explico aqui ah tf step função polo zero tá obtendo a função de transferência daí como é que eu faço gráficos l sim que é uma função que a gente vai trabalhar bastante quando eu não tenho resposta ao degrau né quando eu quero a resposta para uma senoide por exemplo eu uso l sim tá que é linear simulation mas enfim aqui ó tem umas coisas que a gente vai usar mais tarde só então não tem desculpa não tem desculpa tá e não tem nem desculpa por não ter o matilado porque o octave faz a mesma coisa tá beleza então pessoal ficamos por aqui já é 22 e 23 usei praticamente todo o período mas é isso aí fiquem bem até mais valeu senhor falou valeu senhor boa noite valeu pessoal valeu professor boa noite boa noite boa noite aquele abraço meus queridos tchau tchau